Isso aqui é o pala preciosa, essa é o pala que é interessante e é que vai ter valor. Vamos dar um zoom para a gente ver, olha lá. Eu falo dessa diferença porque é bom aprender a diferenciar, porque se você achar uma pala dessa, com brilho desse daqui, cara, isso aqui vale muito dinheiro. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. Aqui é o Jair Monteiro e a gente vai bater um papo sobre pedras, pedras preciosas. Vamos falar de pedras que tem valor, pedras que não tem tanto valor assim. Tira algumas dúvidas de vocês sobre uma pedra que vocês perguntam bastante. Então esse é um vídeo para você aprender um pouco mais sobre as pedras, aprender a analisar se você já viu alguma pedrinha tipo essas que eu estou mostrando aqui. Será que essa é uma pedra com valor ou não? E aí? A gente sempre mostra pedras que podem ter valor e pedra que não tem valor. Pedras que você pode estar passando batido aí, porque é uma pedra que tem valor e você está deixando passar. Eu estava aqui separando algumas pedras e aí resolvi fazer esse vídeo para mostrar algumas coisas interessantes para vocês, sobre alguma coisa que vocês perguntam bastante, que é sobre opala. Agora fez um solzinho aqui, eu acho que vai dar para mostrar até melhor ainda essas pedras. Está bem de tarde aqui. Olha gente, aqui eu tenho algumas opalas, essas pedras aqui são opalas. Eu vou mostrar elas assim primeiro secas para explicar umas coisas e depois eu vou mostrar alguns detalhes. Eu fiz um outro vídeo e vocês me perguntaram bastante. Isso aqui sim gente, é opala negra. Da chapada diamantina. E eu vou mostrar umas características primeiro de opala, depois a gente vai ver umas coisas interessantes. Isso aqui não é opala, é uma pedrinha comum, tá? Ó, vou mostrar com essa daqui que dá para ver bem, ó. Olha uma característica de opala, olha só, olha bem. Note como parece um plástico derretido. Lisinho, ó, ela é bem lisinha, ó, aqui. Mesmo quando quebra fica lisinha. Essa opala aqui é de Pernambuco. Uma pessoa mandou para a gente, na época é uma opala amarela. Não é um tipo de opala valiosa, mas é uma opala, tá? Lisinha, olha. Olha o aspecto dela como é lisinha, ó. Parece um plástico derretido, não tem uma forma definida. Ela quebra assim mesmo com esse lado liso, tá? O aspecto da opala. Vou mostrar uma outra opala diferente aqui. Todas aqui são opalas, tá? Quase tudo aqui. Olha, espero que o vento não esteja atrapalhando. Que tá ventando bastante aqui. Olha, aqui temos outra opala. Uma opala dendrítica. Olha que interessante. Olha, tá vendo? A peça não tá molhada, gente. Isso daqui é o brilho da pedra mesmo, ó. É lisinho, bem lisinho. Não é muito pesado. É um pouco frágil e leve. Isso aqui é uma característica da opala. Muita gente pergunta se encontrou uma pedra e pergunta se aquilo é opala. Olha. Você já mostrou uma dessas características de opala assim, ó. É lisinho e você não sente que é nenhuma pedra. Parece que é um pedaço de plástico. Vocês viram que a mesma característica que tem nessa, tem nessa daqui, ó. Lisinho, ó. Tá vendo? Não é muito pesado, mas também não é levinho assim demais. Tem o peso de uma pedra normal. Tá? A gente pode fazer isso fazendo o teste de densidade relativa. A gente já mostrou como é que faz esse teste com aquela balancinha. Você pesa a pedra no seco, coloca o recipiente com água, pesa a pedra dentro, mergulha nela. E você tem a densidade relativa. Isso daqui, olha só. Essa pedra aqui é muito bonita. Vou até colocar assim, você pega contra o sol, ó. Isso aqui é uma ágata. Essa pedra aqui, a gente sempre fala, olha, você tá achando pedra assim? Olha só, olha uma característica da ágata, gente. Vamos pegar aqui, ó. Vê se a câmera pega. Vamos cinegrafista. O cinegrafista sou eu mesmo, tá, gente? Olha aqui. Tô com a mão só. Vai, foca. Aquelas listrinhas, dá pra ver, ó. Eu tô vendo daqui, olha lá, ó. Existe a opala de fogo que tem uma cor semelhante. Se isso aqui fosse uma opala de fogo com essa mesma cor aqui, seria já muito mais valioso, tá? Isso daqui, uma pedra dessa daqui por quilo, valeria o quê? Talvez entre 50 e 100 reais o quilo. Olha uma outra aqui. Esse aqui tá... Tá ainda inteiro, ó. Aquela outra ali tá quebrada. Esse aqui, ó. Tá vendo as listrinhas? Você acha num rio isso daqui. Se você quiser catar e juntar, é mais ou menos um valor. Entre 50 e 100 reais o quilo pra vender essas peças aqui. Se fosse uma opala de fogo desse tamanho aqui, uma peça dessa daqui 100 reais não pagaria. Ela ia custar só uma pedra dessa daqui na faixa de uns 250 a 400 reais. Uma única pedra. Se fosse uma opala de fogo. Tem suas diferenças. A opala é melhor pra lapidação. Dá um brilho melhor de lapidado. Mas aqui também dá um brilho legal. A ágata. Ninguém faz porque não tem tanto valor, tá? E eu acabei não mostrando a característica da ágata. É porque ela... Esse lisinho que a gente vê na opala. Esse brilho lisinho. A ágata e calcedônia não tem. Não é lisinho. Não tem esse brilhozinho aqui, ó. Que parece que a pedra tá molhada. Aqui não tá molhada, tá, gente? Minha mão tá, mas a pedra tá seca, ó. Mas olha esse brilho aqui. Parece que tem um verniz na pedra. Isso aqui não tem. Outras pedras como o jaspe. Esse aqui é um jaspe. Ó, ele é totalmente opaco. Se você molha. Esse é um jaspe mocaita, ó. Ele fica assim bonito. Chama atenção. Fica lisinho. Mas ele... É... Porque tá molhado aqui. Olha, tem uma cor bonita. Esse daqui, ó. Deixa eu pegar. Essa grandona aqui. Isso aqui é uma calcedônia dentrítica. Eu mostrei ali a opala dentrítica. Mas essa aqui é a calcedônia. Olha, ela tem um brilhinho porque tá refletindo o sol. Mas ela é bem mais opaca. Bem mais pesada. Mas se eu molhasse... Deixa eu molhar um pouquinho aqui. Deixa eu fazer essa. Tô aqui na minha pedra da sabedoria. Ó. Se eu molhar, ela fica até parecendo bastante com a opala. Existe uma opala que é praticamente igualzinho. Isso daqui não tem o que diferenciar. Mas a opala é mais mole. Ó. A calcedônia dentrítica também tem seu valor. Viu, presente? Essa daqui que é roxa. Não tá aparecendo no vídeo, mas é um tipo de calcedônia roxa. Da Bahia também. Do oeste da Bahia. Ó. Ela é quase igual ao metista. Roxinha. Calcedônia dentrítica. Olha só. Calcedônia dentrítica também tem valor, tá? Quando você fala de valor, não é um valor absurdo. Mas tem. Essas pedras aqui que a gente acha aqui coloridas. Elas são coloridas, mas são calcedônias. Tem o jaspe todo incluso. É bonito. Essas aqui são as opalas negras. Que não é totalmente negra. Ela é meio esverdeada. Tem uma certa transparência. Essa parte branca que tá grudada aqui não é opala. É a calcedônia que tá aqui junto. O quartzo, tá vendo? Que tá incluso aqui na peça. E o que que é interessante falar disso daqui, gente? É que, olha. Tem essas pedras aqui. Isso aqui é opala de Pedro II, ó. Ah, eu preciso focar isso aqui. Vocês precisam ver. Olha. Isso aqui é opala preciosa. Essa é opala aqui. É a que é interessante. É a que vai ter valor. Vamos dar um zoom pra gente ver. Olha lá, ó. Olha que bonito. Isso aqui são pequenos pedacinhos de opala lá de Pedro II no Piauí. A opala com esse jogo de cores é o que vai ser interessante. Você tá vendo que essa opala aqui é branca. Mas ela só é valiosa porque tem esse jogo de cores. Se não tivesse, não seria tão valiosa. Olha só que lindo. Então, gente. Inclusive, a gente tem uns potinhos desses ainda pra vender lá no nosso Instagram. Em breve a gente vai estar colocando. E ainda tem alguns. A gente conseguiu mais alguns potinhos com opala de Pedro II. Essa daqui é uma qualidade extra, tá? Olha, o brilho é excepcional. Mesmo as pedrinhas menores, olha, elas têm esse brilho excepcional. Você consegue ver. Essas daqui são opalas consideradas comuns. Essa daqui também é opala, tá vendo? Olha, a matriz aqui. É uma pedra bem porosa, olha. Ressecado, tá vendo? Mas tem um brilhinho, ó. Essas daqui já são opalas da Chapada Diamantina. É uma opala branca comum. Mas você viu que a diferença dessa peça aqui, ó. A opala branca também não é muito valiosa, mas também é uma pedra comercial. Depende muito da cor. Eu falo dessa diferença porque é bom aprender a diferenciar. Porque se você achar uma opala dessa, com brilho desse daqui, cara, isso aqui vale muito dinheiro. Uma opala branca, sim. Mas uma opala desse tamanho aqui, cara, desse tamanho, com jogo de cores aqui, é coisa pra, sei lá, 20, 30 mil reais uma pedra só dessa daqui. Olha, aqui a gente encontra aqui na nossa região, que são jaspis que tem inclusão de opala. É opala comum, mas serve pra dar de exemplo como a opala se forma. Porque tá na matriz, olha. Essa opala aqui não tem jogo de cores, é da Bahia mesmo, não é do Piauí. Ela parece muito com a opala australiana. E justamente porque esse jaspi é o mesmo jaspi australiano, o mesmo tipo de jaspi australiano que tem aqui. Mas olha só a opala aqui, ó. Colada nessa peça, tá vendo? E aqui eu consigo dar um exemplo mais legal. Porque aqui você não tá vendo, porque a peça já foi tirada aqui da matriz. Tá vendo essa matriz meio porosa aqui, ó? Aí deu esse pedaço grande, já foi tirada. Aqui você consegue ver bem, ó, esse outro pedaço aqui, ó. Olha, o jaspi, todo cheio de opala. Se essa peça aqui tivesse um pontinho dessas aqui, ó, de jogo de cores, só um pontinho ali, ó. Só com peça pra coleção já seria uma peça com certo valor. Mesmo que não prestasse pra lapidar. Mas infelizmente não tem. Mas olha, é só pra você ver como a opala se forma. Tá vendo que ela vai dentro da pedra, dentro dos buraquinhos onde ela se preenche lá, ó. Dentro das cavidades. E é por isso que você nunca vai achar uma opala assim, ó. Com esse formatozinho. Como se fosse enrolado de rio. Não vai achar a opala assim. Arredondadazinha no rio. Justamente por causa dessa característica. Essas aqui foram tiradas. Essa aqui dá pra ver um pouco ainda da rocha matriz, ó. Essa amarela. Deixa eu olhar pra gente ver melhor. Aqui embaixo há uma base de calcedônia. E ela vai de um lado pro outro, amarela. Olha aqui essa peça grande aqui, ó. É um jaspe. Olha, bem bonito, inclusive. Já se moucaita. Mas tem aqui, olha. A opala também tá toda cravada aqui nele, ó. Justamente na parte mais porosa é que ela grudou. Provavelmente é uma opala que se formou depois do jaspe, né? Porque se ela tá agregada no jaspe, né? Olha só. Olha lá. Toda dentro da pedra. Se tivesse dado um foguinho daqueles ali, um jogo de cores, já seria uma peça considerada bem mais valiosa do que o que é. Bastava ter dado um jogo de cores semelhante a esse daqui. Opala nobre no Brasil só foi detectado em Pedro II, de onde vieram essas, e também em Minas Gerais, Conselheiro Lafayette, onde ainda não é explorada. Já se fala também nessas pedras na Amazônia, mas também não há exploração. Mas vocês viram que eu falei de opalas aqui de vários lugares. Tem opala da Chapada Diamantina. Aqui, esse aqui eu nem lembro de onde é. O escrito mandou pra gente pra identificar se era realmente opala e deu positivo. De Pernambuco. Então, vários lugares do Brasil tem opala. De várias qualidades diferentes. Vários tipos de cores. A grande questão é que basta encontrar um opala de... Mais qualidade, né? Inclusive, é uma opala de fogo. Não tem jogo de cores, mas é uma opala valiosa. Inclusive, até o Leandro lá encontrou, mais um amigo dele, um monte de opala de fogo. Extremamente, de altíssima qualidade. Que a gente vai fazer um vídeo mostrando essas opalas que eles encontraram lá. Bom, gente. Então, a dica que eu queria passar pra vocês era essa, tá? Fala um pouco dessas opalas. Fala um pouco dessas pedras. Que é um tipo de pedra comum que você pode encontrar em cima da terra. É um tipo de pedra comum. Que pode parecer uma pedra comum, mas que pode indicar que na sua região tem uma peça mais valiosa. Mesmo algumas opalas com uma dentrítica tem um certo valor. Olha, bem cristalina como essa daqui. Já tem um valor melhor do que uma calcedônia dentrítica, por exemplo. Digamos que você tenha calcedônia dentrítica, que vai valer também de uns 50 a 100 reais. Uma opala dentrítica pode valer de 100 a 250 até 300 reais por quilo. Então, já é uma diferença boa, né? Até mais, dependendo da qualidade da pureza da pedra. Enfim, mas não se compara, lógico, com essas que podem valer até 10 vezes mais do que o ouro. Bom, gente. Enfim. Essas dicas que eu queria passar aqui rápido. A gente está separando umas pedras e eu quis mostrar essa dica aqui pra vocês. Em breve a gente volta com mais dicas sobre outras pedras preciosas e semi-preciosas do Brasil. Segue a gente lá também no nosso Instagram, porque deve ter algumas garrafinhas dessas daqui ainda, de opalas de Pedro II. É um preço muito em conta, tá? E sempre que chega, acaba muito rápido. Então, segue a gente lá, porque se tiver, em breve a gente vai estar postando lá nos nossos stories. As garrafinhas com opalas de Pedro II no Piauí. Valeu, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até mais. Tchau. 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 Tchau.